Ok, episódio 42 do Survivor, ali está a continuação do nosso trilho e nós temos de atravessar este rio, e está o trilho, está ali o marker, laranja, claramente human made, isto é o André na sua humilde tentativa de eu vou atravessar este riacho a pé com de roxinhas. E Caitlyn obviamente é all in, vou tirar minhas soxas e minhas boas e vou atravessar isto. Estão a ver? Isto é o Survivor, em direto, da América! Isto é o Hacking and Tracking... Ah, sim, está a continuar a gravar. Isto é o Tracking and Hacking, na USFA. Agora a nossa explicação para isto é que este trilho depende da estação do ano e das chuvas e estamos a 15 de Julho e está a chover bué e está muito mais cheio. 16 de Julho. Ok pessoal, se me vêem com sacos de plástico é porque tu tenta dar em sacos de plástico, que é para as coisas não ficarem encharcadas. Bye bye! Olhem a vista! Aplausos Aplausos Aplausos